Vamos ver, vamos descobrir, vai saber o que tem por aqui Vem com a gente, agora é hora de explorar Atrás de cada porta mil coisas vamos encontrar Tem sempre uma coisa legal, uma aventura especial A mina com a gente é genial, que legal Vamos ver, vamos descobrir, vai saber o que tem por aqui Vamos ver, vamos descobrir, vai saber o que tem por aqui Vamos ver, vamos descobrir, vai saber o que tem por aqui